Aqui você não entra não, tá? Vai deixar eu entrar não? Vou chamar a polícia Não vai passar Eu vou chamar a polícia, vou falar que você... Boa, filho Ele acha que ele vai me impedir Cara, otário Século XXI Ele acha que vai impedir alguém de entrar na loja Gente, bora curtir a live? Vocês não estão curtindo Vocês não estão curtindo a live Eu estou vendo Cadê? Tinha um vestido mó bonitinho aqui Acho que é esse Ai, ai, ninguém vai entrar na loja Essa foi Só entramos como toma aqui, né? Bora, gente, bater 100k Eu acho que ele está quebrando o meu carro Eu estou sentindo Oi, Emily Ai, quebra ele Virou segurança dele? Eu sim Eu acho que agora ninguém sai, né? Eu vou... Ai, 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 criança Eu acho que agora ninguém sai, né? Eu vou pegar seus amigos de qualquer jeito Não tem muito Não tem, se eu não for até eles Eles vêm até a mim Boa, fião Vai matar sua filha E agora? Ninguém vai passar, não Gente, deixa de ser escroto Pelo amor de Deus Não, não, não Ele me contratou Ah, para com isso Ele nem tem dinheiro pra te pagar Não? Ele não tem dinheiro pra te pagar Quanto você me oferece, então, pra eu ser de segurança Ele te pagou quanto? Ele me prometeu que ia me dar 100 mil Eu te dou 300 mil O negócio está ficando interessante A cidade não se vende, não Mas ela está falando que vai me dar mais dinheiro Não, ela não tem esse dinheiro Ela é dura Ai, quem fala? A sua filha ali, ó Você está acabando com ela É, ela... Ô, filho, ó Você não tem dó, não? Ó, ó, ó Ó lá Tentando a vida acontecer E agora? Agora ninguém sai mais Aqui, ó Sua filha aqui, ó Olha o que você fez Cadê? Aqui Eu não estou vendo Ela aqui, desmaiada aqui, ó Tá não, ela está fingindo Tá não, aqui, ó Ela desmaiou Olha aqui Dá um chute, deixa eu ver Olha a pulsação dela aqui Dá um chute, deixa eu ver Você acha que eu vou dar um chute nela, desmaiada? Que isso? Eu sei uma ela Deixa eu sair Vai deixar eu sair, não? Você vai sair? Pra onde? Estou perguntando Moça, ele não quer deixar eu sair Por que ele não quer deixar eu sair? Não sei, ele está tirando o meu direito de ir e vir O que você fez? Nada É porque ele é meu ex e ele quer tomar conta da minha vida Eu não estou aguentando mais Olha isso Não, doutor, o que está acontecendo? Ai, criança Calma, criança Calma aí, calma aí Não, doutor, o que aconteceu? É que ela grávida aqui Quer ir para a Revoada, entendeu? O que é Revoada? Não tem Revoada na cidade Vocês estão loucas Ele vai ficar aqui o dia todo? Olha que milagre A polícia chegou, ele saiu da porta Olha Olha que milagre Que milagre Ela está grávida e ela quer ir para a Revoada Que milagre Ela está grávida e quer sair Por isso que a gente está lendo e fazendo a contenção Que contenção, eu disse aí Você vai ter esse mesmo pensamento que eu Quer deixar a sua esposa grávida Sair para a Revoada Com sete meses? Ah, mas aí é consertado dela Mas eu não sou Eu sou mais rápido Sim Boa, polícia Olha só, ela está com um filho meu na barriga dela Eu já falei que não é seu Peraí, peraí Esse da Ferrari é o marido dela Não, não é meu marido não É sim, marido, ele tem filho Não, não Você está grávida de quem? Não te interessa quem é o pai da criança Não, não é seu Ela está grávida de mim E quer sair na Revoada Está vendo aquela pequenininha ali? É minha filha, a gente tem dois filhos juntos Você estava até agora macetando ela Fala ali, filho Que estava te atropelando Não, você é o impostor Você é o impostor Ah, eu não sou seu amigo não Ele te pagou Ele te pagou Para você ficar contra Ah, mas aí eu estou sem dinheiro Eu preciso de dinheiro Eu preciso de dinheiro É Sua nome da bebê aqui Esté Ela não fala não Ela não fala não Ah, falou Ele é seu pai? Uhum Entendi Ah, então está em família aí Para vocês que tem que ser família Não, eu sou um ex Eu sei que você vai entender meu lado Porque um dia você vai ser pai Eu vou abrir um boletim de ocorrência contra você Eu já sou, eu já sou de dois Você é casado ainda? Não, casado não A gente vai casar semana que vem Eu vou te dar o convite do meu casamento Põe um boletim de ocorrência contra você Põe um boletim de ocorrência contra você Que cara escuro Quem vai ser você? Eu e ela vai casar semana que vem Teu nariz Teu nariz Você tem que reconquistar ela, cara Você tem que reconquistar o que já é meu Não tem que reconquistar Ele Já está dizendo que não é não Ele engravidou uma menina aí e tal de Agatha E me traiu quando a gente estava junto Ela está... Não sei o que ela está Olha só, eu estou no hospital ontem O médico falou que ela não pode tomar um tipo de remédio Que ela fica meio grogue Ela está tomando remédio Ela está falando coisa com coisa por aí na cidade Meu Deus, como é? Teve uma denuncia aqui, cara Teve uma denuncia aqui Quem denunciou? Denunciaram? Boa Tá tudo mais ruim agora Eu vou arrumar uma arma e um taco Você vai ver o que eu vou fazer com você daqui a pouco Você está me ameaçando? Eu faço promessa, tá? Ah, é? Então, vai dentro do carro Tu já está falando pra caraca Você está indo aonde? Você vai ficar me seguindo pela cidade? Estou perguntando só onde você vai Não sei, eu vou resolver algumas coisas A gente vai junto, vai lá Não Eu vou resolver Ei, minha filha, você fica Tá bom, pode ir lá então Ué?